Aqui hoje o grupo Acheuai se reuniu, que é a união de duas escolas, a escola municipal professora Gênes Chaves e a escola municipal professor José Geraldo Guimarães. Aqui hoje nós estávamos com 40 alunos e a proposta do trabalho é um trabalho de socialização, é um trabalho de procura de respeitar o próximo, de respeitar as diferenças. Então esse trabalho a gente procura extrapolar o que a música nos oferece, os preparando para uma vida cidadã. Com respeito ao próximo, no próprio grupo nós temos as mais variadas raças, os mais variados gêneros, então o que eu procuro desenvolver com alunos é o respeito ao próximo e as diferenças. Todos somos importantes, você pode ver pelos nossos instrumentos, eu tenho ali seis instrumentos diferentes, cada um com uma batida diferente, mas quando a gente coloca esse diferente junto, de forma harmoniosa, é o resultado que você pode observar hoje, que é lindo.